Olha, por meio de uma operação da Polícia Militar no Vale do Aço, um homem de 29 anos foi preso em Ipatinga. Agora já é um outro assunto, né? Drogas, tesoura, balança e continha em dinheiro foram encontradas em um telhado. E tudo isso foi apreendido. É isso que aparece ali, né? Na imagem, né? O Marcos Lessa está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Ipatinga. É, Marcos, boa tarde pra você! Oi, Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Nico, esse homem de 29 anos ficou sabendo que a Polícia Militar realizava uma operação no bairro Vila Celeste. E assim que ele ficou sabendo, ele procurou se livrar de uma grande quantidade de drogas que estava escondida na casa dele. Portanto, ele recolheu tudo que tinha dentro de casa e começou a fugir nos fundos da residência. Foi quando a viatura, já se aproximando da residência dele, os militares o avistaram, né? Correndo ali pelo quintal de casa. Foi nesse momento que esse suspeito começa a jogar vários materiais no telhado da residência dele. E depois entra pra dentro de casa. A esposa desse homem autorizou a entrada dos militares na residência e durante buscas o localizaram, né? Em um dos cômodos da casa, num beco ali que fica no muro da residência e também no muro vizinho. Ele estava ali escondido, mas não adiantou. Ele acabou sendo pego aí pela polícia e durante buscas pessoal militares encontraram com ele duas buchas de maconha e durante os trabalhos ali pra recolher esses materiais que foram jogados por esse suspeito no telhado de casa militares encontraram por lá grande quantidade de drogas. Entre essas drogas estavam porções de crack, cocaína, tablete de maconha, barra também da mesma droga e além de 360 reais que foram jogados no telhado. Dinheiro possivelmente adquirido aí com tráfico de drogas. Digo, todo esse material foi recolhido e levado para a delegacia e esse suspeito, esse homem de 29 anos também foi conduzido para a delegacia onde lá prestou mais esclarecimentos. Eu volto com você. Obrigado, Marcos. Paz para a Vila Celeste e Patinca.